Música 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 É porque o mandante, eu acho que é o Satete. Não acha não, tenho certeza aqui. Porque o Satete está jogando aqui. Isso, com o mesmo nome. Eu sabia que era lá de casa. Aqui é o campo, mas não... É empurrado, é empurrado. É dividido. A gente vai esconder ao menino voltando. Se você quiser reciclo, a parte é bom. Samuel, abre o seu. Quando a Vera falou comigo, eu falei, Vera, você é dividido. Não, mas não conversa lá. Eu não sei mesmo. Mas eu falei, Vera, você é dividido. Eu tenho que fazer certeza. O regulamento fala aqui o mandante. E essa é o Satete. Nós também. Está certão. Os dois combinados, você vai aqui? Agora eu vou repetir. Bora, bora, bora. 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 Sai, sai, sai. Vamos, Lucas. Vem, Henrique. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, tá louco. Trouxe a bola. Joga a bola no David. Não adianta querer levar lá dentro. Vamos trabalhar com ela. Ian, para trás Ian. Ian, mais Ian. Vamos lá. Vem, vem. Vamos, Henrique. Vamos, Henrique. Vamos, Henrique. Vamos, Henrique. Excelente. Passou, Davi. Vamos para o lado. Para o lado. Para o lado. Para o lado. Vem, Henrique. Vai, vem. Vem. Davi, Davi. David, Davi. Obrigado. Agora! Vem, vem, vem! O zagueiro foi lá e tirou o gol. Por isso que a zagueira. Vai, Helena! Vamos! Agora! Jogar de novo! Faz a área! Faz a área! Vamos pegar o branco. Bate lateral. Vamos pegar o branco. Passou, Davi! Boa, Davi! Boa! 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 35 36 37 38 39 40 40 40 41 42 42 42 43 43 44 45 48 45 45 45 45 45 55 55 55 55 55 55 55 53 55 masses 55 55 55 55 55 56 Excelente galera! Pantenha o ritmo! Pantenha o ritmo! Ei, ei, ei! Pode passar! Pode passar! Que futeza! Sai de trás, Davi! Pode ir, Davi! Vem, vem, Helena! Vem, cai! Sai de trás! Sai! Vai sair no meio! Isso! Luquinha já tá! Fecha ele de espaço aqui, Helena! Isso! Deixa de fazer o balanço! Isso! Fecha lá, B! Fecha lá, B! Vamos, Davi! Ótimo! Faz jogar pra trás! Faz jogar pra trás! Vai, Helena! Pode chutar, Helena! Pode dar no gol, Helena! Vai, Helena! Chuta, Henrique! Vai! Vai, Helena! Vai, Helena! Vai! 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 Helena! Helena! Dominou! Pode finalizar de direita! Treinamos! Treinamos a direita! Boa Oooh! Este também é vincis! Vincis! Ouventou, você! Depois eu tava montando a mesa, aqui! Nem eu tô junto à cabeça. Olha que devia... Ah, eu então queria xentrar na camininha. Claro que aninha, a gente vai tomar a minha mesa! Não, aqui é uma disciplina total! Meu Deus, eu já estava montando a mesa. Nunca voltou nada. Minha frente, caindo aqui. É esse aqui agora. É esse aqui. É esse lá. 54, novo? 54, não é pequeno? É. 54. Eu, eu... Eu rir. Pode jogar pra trás, Cris. Fé fogo. Fé fogo. Fé fogo. Fé fogo. Fé fogo. Fé fogo. Vai rir. Vai rir. Fé fogo. Enrique! Enrique! Faz a conta do Playstation do Sistema das Ores Em seguida, ela aumenta não. Traz o campo, Helena! Helena, a bola! Enrique! Enrique! Vamos, apressa! Sobe! Sobe de volta! Continua virando em uso! Continua virando em uso! Vamos, então que é o final, então que é o final! Vem 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 o final! Vamos! Vamo! Vamo! Acelera, acelera. Toca na mão dele e sai. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Dentro da área, manda a mão, isso aí é um paletreiro. Então, Davi, Davi, o Eric foi para a direita. Vem fechando aqui no lugar da esquerda, no lugar da Helena, beleza? Quero que você jogue do lado de cá agora. É um pouco de remédio. Está fazendo engordar muito, sabe? Não sai da área! Passa as minhas efecenas. Zera! Trinta, médio, em cima. Aí eu falei para mim que está achando que é um remédio que eu passou e ficou silêncio. Depois de tomar o remédio, eu engordei mais. Estou tomando muito para respirar melhor a noite. Estava bem cansado. Eu não fechava lavar o tempo. Eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Quase que eu fiz. Não estou com medo. Não estou por dentro também não. Eu não estou com medo, eu já ganhou. Um dia que eu pensei, eu fui lá passado. Ficou aqui, ó. Uma mulher viu, ficou aqui atrás. Tem que estar tomando esses remédios. Porque o meu problema é justamente esse. Os dois têm naquela cidade. Então tem que ficar aqui no específico há muito tempo... Sai de trás! Sai de trás! Zera! Zera! Pedro, vamos zerar! Vamos zerar! Vamos zerar! Vamos zerar! Aqui! 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 Você já fez a função! Bom gol! Fica a bola! Fica a bola! Vai! 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 Já encaixa aí! Já encaixa aí! Já encaixa aí! Vamos! Vamos ganhar o Vitor! Vai! Vitor! Gonca pra foda na lateral! Vai! 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 Ei, puxou, puxou! Quem fez gol? 54 É duro? Eu não sei se você quiser fazer isso mesmo aqui, toda noite. Eu batei um jogo e falei, não, sabe por quê? Eu digo nos gafos, vocês. É, mas é por quê? É, é porque o mandante é ele. E aí, não gostei mesmo. Antes... Eu ia fazer dois jogos aqui. Aí eu não comprei direito pra gente. Só pra ele dar uma ponta, eu não acolto dele. Agora, eu vou mandar os jogos aqui, tá? Não, não sei. Tá liberado o canto pra ele. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Você joga porra e joga porra. Sai da vela pra zé esquema? Sai da vela pra zé esquema. Sai, sai, sai. Vem, sai, sai, sai. Pega aí em cima. Pega aí em cima. Aí em cima. Vamos, vamos, sai. Apertou, boa. Vamos, vamos, vamos. Uma atriz, o senhor Marcelo, o Juliano e o três, já põe. Esses três virem aqui do poteirão, puta aí. Entendeu? Eu subi e... Vai lá, vai lá. Toma aí, fica aí, fica aí, fica aí. Me diga lá pra não pegar mais. Tiago, Tiago, vem, correndo, correndo. Tiago, aí, fica aí, fica aí. Tiago, vem, vai lá. E aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Aí, aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Pra mim não. Pedro, eu falei, Yuri, bola Vamos parar para o chutão na toda hora A gente desculpa porNIE na bola Gustavo não advantages O que está aérona? Ei! 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 Tá aí, Diogo! Sai de lá do chão! Vai pro louco, galera! Vai pro louco! Vai pro louco! Vai! 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 . E aí Faz isso, faz aquilo, aí os meninos fazem o que eu tomo nada E eles nunca tomam aquilo Dá um dedo na hora 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 Vira ele volta Vem o dedo na hora Não, vai Sai, sai, sai Sai, sai Vai roidando, vai roidando! Vai! 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 Vai no chão! Vai! Vai! Tem torcida de antes, cara! Vai! Aquiوا! Tirei todos daqui, só tem os da vizinha ali que ele é de garapé, aí ele estava para lá e entendido que ele não pode vir. Vai vir estar aqui com nós, desde pequeno nos esses meninos. Eric, faz ele jogar para trás Eric, faz ele jogar para trás Volta um Isso Sobra lá Sobra lá O Henrique abandonou o Henrique 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 Luquinha O Henrique abandonou o Henrique 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 O Henrique O Henrique abandonou o Henrique O Henrique abandonou o Henrique O Henrique O Henrique abandonou 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 o Henrique O Henrique O Henrique O Henrique abandonou o Henrique O Henrique abandonou o Henrique O Henrique abandonou o Henrique O Henrique O Henrique abandonou o Henrique O Henrique O Henrique O Henrique abandonou o Henrique O Henrique O Henrique abandonou o Henrique O Henrique O Henrique O Henrique abandonou o Henrique O Henrique O Henrique abandonou o Henrique 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 O Henrique